O FAMOSO DIPLOMATA Embaixador Ivan Alflitch irá num churrasco na casa do Wally Walrus. Que divino. Estes bifes cheiram muito gostosos para comer. Talvez o embaixador prefira um pouco mais de tempero. O FAMOSO DIPLOMATA O FAMOSO DIPLOMATA O FAMOSO DIPLOMATA Comida na mesa. Que bom eu poder alcançar até lá. O FAMOSO DIPLOMATA O FAMOSO DIPLOMATA O FAMOSO DIPLOMATA O FAMOSO DIPLOMATA Bem, agora chega. Não vai comer nada de graça aqui. Hummm... Quer apostar com o meu vó? Já vou te mostrar. Ah, me desculpe. Mas eu acho que minha bolinha caiu junto com seus ovos. Hummm... Esse é um ovo. Esse também. Esse também. Esse também não. Esse também não. Eu acho que esse também não é. Esse também. Nem esse. Nem esse outro. Esse aqui também não. Nem esse. Ah, aqui está. Ah, ia me esquecendo. Ei, você viu minha flecha por aí? Oh, ela está. Então você quer brincar, né? Lógico. Eu adoro brincar. Talvez você gostará deste meu jogo. Embaixador Ivan Alfulite irá a um churrasco na casa de Wally Wurrus. Ah, o Leôncio. Adivinha onde eu irei jantar? Limpadora de tapetes embaixadora. Ele éamazista! O Leôncio não machucou. Ele é maistei jantar o tiro? Ele é pesa em férilante. Ele é interessado quando or veces aliás e não ouviria. Lá Gaussian temos que quer! Como o que esses bonsãos que... Ele é inacEwa desde a peste. Hoje اسma para o seu bisão. Aqui é muito carão, é um cỎinho. OK, essa aqui você assista em especial. Theшегоjos é fora. Ei! Sua barba está pegando fogo! Correio, aluga-se. Andy Panda! Imposto para Cachorro! Licença de animais encerra-se hoje. O laçador Sr. Leão está recebendo um imposto de 3 dólares por cachorro. Hoje é o último dia. Ei, Menor, ouça! Está aqui! Todo dono de cachorro tem que pagar a licença de 3 dólares hoje! O que será que ele está comendo? Ei, Menor! Vamos! Caia fora daí! Vamos, Veloz! Se manda daí! Ouça! Se esse safado do laçador de cachorro aparecer aqui, pode deixar tudo por conta do velho Andy, entendeu? Sim, senhor! Eu posso resolver a parada com qualquer laçador perrapado! Ele! O laçador! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O que é que ele me deve 3 dólares? Oh, não! Deve vir algum engano! Eu não tenho cachorro! Oh! Sem cachorro, hein? É o que todos dizem! Talvez eu tenha que dar uma olhada! Venha cá, Lulu! Venha cá, Leon! Venha cá, Diana! Venha! Venha logo, Rez! Venha cá, Nero! Venha! Eu falei que não tinha nenhum cachorro! É! Mas para ter certeza, vamos ao teste final! Sarna, a pulga mestrada! Bem, Sarna, meu velho, está pronto para o trabalho? Está bem, pode ir! Está bem, chefe! Vem! Aqui, senhor! Venha! Venha! Corra! 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 Eu achei aqui bem atrás da porta! Não tem cachorro, hein? Cri rotei? Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Cri rotei... Badeira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Vendedor Insuportável Conte de novo como conseguiu aquele tapetinho de urso, Tio Pica-Pol. Bem, eu era caixeiro viajante naquele tempo e encontrei esse urso aqui nas minhas andanças. Ah, neve, inverno. Eu sou um urso e urso no inverno irá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, bom dia. Tchau, tchau. 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 e fala demais. Ele tem cabelos vermelhos, pé amarelo, sem bigode e tem... Desculpe Charlie, esse lugar está ocupado? Ponte quebrada. Antiga guilhotina. Está preparado para a lâmina Charlie? E assim conseguiu o tapete de urso. Boa noite, Tupica. Boa noite, crianças. Boa noite, Charlie. Boa noite. Pantera cor-de-rosa. Fotos cor-de-rosa. Versão Brasileira. Herbert Richards. Pantera. Aventura. 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 Mano. A CIDADE NO BRASIL 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 Ay, vejam nos aqui mesmo iyim vejam nos aqui mesmo from jestredo , emvejam nos aqui mesmo Vem! Não faça isso! Vem! 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 Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Alho, amigo! Ah, é você! Ah! 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 Não, Elson, não! Estou tocando a nossa canção! A você! Ei você, venha cá, seu fulguito miserável! Acho que falou comigo! Eu vi fazerem isso no cinema! Eu odeio! Cadê meu cavalo? Ei, use o meu! Obrigado! Esse miserável vai pagar muito caro por isso! Não sabes que não é delicado a cortar? Eu pego você! Eu pego você! Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Oh! Ah! Ah! Nossa, as paredes estão se fechando, eu preciso sair daqui. Félix, você está preso. Mas esta bolsa não funciona comigo, ela só faz mágica para ele. Eu preciso pensar. Ninguém consegue fugir de mim. Isso está ficando monótono. Põe uma toca de rato. É a minha última chance. Eu tenho outros planos para você, Félix. Disparador de foguetes. Nossa, eu gosto de viajar, mas isto é ridículo. Nossa, devo estar a um trilhão de milhas da Terra. Isso o deixa em órbita. Eu estou ficando com fome. E eles nem têm serviço de quatro a com cima. Vou ligar para ele. Alô, Mirtel, interurbano, por favor. Eu espero que você esteja sofrendo. Mas, 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 você é um herói. Ah, tá, tá, tá me ouvindo. Você é um herói. Tá, tá me ouvindo. É um herói. Eu sou. Puxa vida, eu não mereço isso tudo. Eu sei que não merece. Foi ideia minha, minha, minha. Roupa do Acena. Arrogante, eu nunca recebo os créditos por aqui. Eu vou explodir o Félix em átomos no próximo episódio das aventuras do gato Félix. Mas que cabeça de vento tem esse professor? Ele me transformou no herói mundial. Eu cometi um erro, um erro, um erro. Onde será que estou agora? Bem-vindo, gato Félix. Bem-vindo ao Alasca. Bem-vindo, Félix. Esquimó, acho que vou descer aqui. Ele está descendo, está escapando. Eu vou até o Alasca. Vou dar um jeito nele para sempre. E aí, quem está atirando pedras? E aí, quem está atirando pedras? Bem-vindo, gato Félix. Primeiro gato no espaço. Nosso herói. Nem para você, meu caro. Ah, obrigado, senhora. Muito gentil. Eu peguei a bolsa. Eu tapiei de novo. Vela romana gigante. Cedo demais para o 4 de julho. É o meu dia de sorte. Ah, é o professor. E ele quase pegou minha bolsa mágica. Ah, vejam só. Ah, um herói, herói. Coisa nenhuma, bocalinha nenhuma. É, eu também quero ser herói. Eu quero ser um herói. Eu quero ser... Eu quero, eu quero, eu quero. Oh, que tolo que eu tenho sido. É isso aí. O pica-pau em... Brincadeira no pântano. Todos os anos, milhares de pássaros vão para o sul buscando o inverno. Vão rápido e diretos como uma flecha para o seu destino. A andorinha, o corvo, o paparroz, o pássaro azul, a cotovia do prado, o tardo menor cantador, o pássaro noturno, o pica-pau, o melro, o pardal. O mimo expõe glotos, o tozeiro, o flamingo e pomba rola. É, e aqui vemos patos selvagens fazendo sua caça no alto, caça selvagem. Outros pássaros geralmente se unem a esse bando. E bem distante, caçadores procuram atirar nos pássaros que passam. E peguei! Repulsivo, não? Ah, essa! Peguei um ganso! Hum, gancinho fofinho. Ei, o que é isso? Em caso de acidente, notificar o Alter Lanz, Hollywood, Califórnia. Ei, você não é ganso? Eu sou ganso também! Ah, você é um pica-pau! Pois eu vou lhe dizer, eu vou fazer um cozido e os ingredientes são você. E eu? Ora, mas alguma coisa está cozinhando. E são pernas de jacaré. Ah! É hora de eu achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira. A gente precisa ir devagar com os jacarés aqui. Sim, jacaré. Ei, eu sou o jacaré. É. Ei, então nós vamos tocar, acompanhe o chefe. Certo, faça isso. Agora só que o cara que está atrás. Muito bem, vamos brincar agora de cela. Agora, acompanhe-me. Agora, acompanhe-me. Ah! Ha, ha, ha. Ah, ha. Ha, ha. A fonte da juventude conseguiria um fixo suspenso. Ah, ha, ha. Eu sou demais Funciona E agora, quem come quem, namico? Eu vou lhe ensinar a morder Eu não faria isso em seu lugar Sim, mas e você? E quem é ele? É o meu sobrinhozinho Wilbur, o próprio Sim, mas e a conte da juventude? É uma piada, ela não funciona há anos E agora eu como você Oh, Umba, desculpe Oh, tem gente que gama um peixe com escama E um peixinho frito é o último grito Mas fique sabendo que um pássaro tremendo Na água fervida é ótima pedida Hmm, hmm Woodbuckers do and corn bone too Fique bonzinho aí Ah, a calma é a melhor parte I'm gonna have a dinner and the menu's gonna be Treasure cooked gator and sassafraski As últimas desse carnaval Acabamos de lançar um novo foguete E parece que ele tem a forma de um jacaré Jacaré, vá pra casa Não, 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 não Entrało A CIDADE NO BRASIL Cachorros e gatos Eu não me preocuparia muito com ele, senhora Maddy É só dar comida de cachorro no lugar de gato e tenho certeza que ele vai se recuperar É um lindo cachorro Obrigada, doutor, eu estava tão preocupada Desculpa Está nervoso O doutor já veio a tentê-lo Obrigado Doutor, doutor, o senhor tem que me ajudar, doutor Doutor, eu sou um gato frustrado O senhor pode me ajudar Vamos, vamos, você primeiro procure se controlar Eu sou o pronato, doutor, que vai me ajudar Oh, enfermeira, eu não quero que me derroba um pra nada Sim, doutor Agora, que tal começarmos pelo princípio? Conte tudo que possa lembrar Eu acho que tudo começou quando eu não passava de um filhotinho Meu pai não me ensinava a caçar ratos como o pai dos outros gatinhos fazia Mas se ele estava interessado em ratos? Pela milásima vez estou me dizendo, é impossível Hum, que pai que eu tenho? Ele não quer que eu seja um gato de verdade Mas será possível? Como posso ensinar você como caçar rato se não temos rato em casa? Ah, eu pensei que meu pai pudesse dar um jeito de atrair o rato Mas me diga, como é que um gato pode atrair um rato? E como o senhor vê, eu nunca aprendi a pegar ratos como os outros gatinhos Sim, sim, continue, é muito interessante Conforme eu passava de filhote para adulto, eu sentia que era diferente dos outros gatos Fui obrigado a aprender tudo a minha custa, sozinho Deve haver um meio mais fácil de um gato sobreviver aqui Socorro! Alguém me salve! Está cercado pelo mar, por favor! Socorro! Alguém me salve! Eu vou salvá-lo! Vou salvá-lo para o meu jantar Socorro! 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 Eu procurei esquecer o passarinho amarelo com uma viagem imaginária ao circo Porque eu gosto de circos Mais um garante e aos gal fantastros Eu acho que vi um gatinho... Vi sim! Um passarinho e um passarinho... Eu acho que vi um gatinho e Vi sim! Ah, não, 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 senhor Fora, 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 vamos, fora Agora eu resolvi me livrar dele de uma vez por todas Aquele gatinho vai me pegar Nunca me encontrará aqui Meu Deus, eu não vou acabar nunca este tricô Quando não é uma coisa, é outra Meus ovos estão sujos, vão limpados Foi na véspera de Natal e por toda casa não se via alma viva, nem mesmo um rato Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o teus menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o teus menino para o nosso bem Mãos para cima toda sentada, sou búfano viu Muito bem, senhor grande herói, eu vou dar um jeito a você Mãos para cima toda sentada, sou búfano e por toda casa não se viaja Gostaram o papo Você não contava com o reforço, não é gatinho? A frustração começava a sursir Não nunca vai acontecer Oh meu Deus, que horas são? Eu tenho que ir para Detroit de DeFião esta tarde Telefone depois para marcar uma consulta Tchau M.C.A. TV apresenta uma distribuição universal filme O Pica-Pau em Pirata do Barulho, versão brasileira AIC Sampano Pica-Pau em Parem com este barulho Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Ih, é tutti-frutti, terra de paz e sossego. Opa, tá pra mim. Isso aqui é paz e sossego. Que foi isso? Isso aqui é terra de paz e sossego. Quieto, calha a boca, silencio. Ei, está atirando no pica-pau desarmado. E ainda não viu nada. Eu me livro desse marujo barulhento. Ei, você quer construir o metrô? Sou o lobo do mar, chapa. Procura um tesouro. Tesouro, não guia... Vem, seu lobo, cadê o mapa dele? Está tatuado aqui no meu lindo tórax. Olha, gente, eu sou. Para que serve essa cruz aqui? É aí que está enterrado o rico tesouro. Ah, eu te ajudo a encontrar. Aí está, capitão, marcado com a cruz. Ora, ora, o tempinho achou o tesouro. Está aí, chapa. Achei seu rico tesouro. Macacos, me mordam se não for. É, M-I-N-A. Mina! É todo seu. Que vai explodir? Viva! Paz e sossego de novo. Eu vou explodir o seu maldito, mirrado, miserável, maluco miolo de passarinho. Ah, que bom! Por que que bom? Pode explodir meu miolo, mas não me faça pular do trampolim. Por que não quer pular do trampolim? Porque eu não aguento água fria. Chapa, você vai pular do trampolim. Ainda bem que eu me lembrei. Vá andendo, seu encarnido. Vamos! Faça de novo, moço. Mais uma vez. Caramba, não sei como consegue. O velho lobo do mar não é tão solto assim. Ei, chama! Olha a bomba! Então vamos brincar, hein, cara? Agora vai ver como é que miolo mole toma banho de sol. Tu barão! Minha mãe! O Tesouro Escondido da Pantera Versão Brasileira Herbert Richards Esta propriedade está à venda Cinco Açúcar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Saída. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É melhor ouvir o coração Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Pobre toda, vai ser preciso operar Isso vai dar uma dorzinha Moro, filho É, entuda, isso vai doer, mas é só uma picadinha Ei, o que está vendo aqui? Ah, então é você de novo É proibido ficar paus neste parque E você está incomodando as Gertrodes Ah, palhaço, você não é médico, é um cachorro Por que ela vai cavar buracos por aí? Bem, está certo Sim, mas que burro Ah, que droga Agora vou tapar esse buraco com cimento Quer levantar o pé, por favor? Ah, claro E agora levante o outro Tá bem E agora pode abaixar Está certo Para o burro a grama é... A sua guarda, senhor Obrigado, filho Muito bem, pica-pau, eu te avisei É, eu o peguei Fiquei livre do pica-pau Acho melhor levá-la para o hospital Espero que não seja tarde Ah, fale comigo, tudinha O que posso fazer por você? Vai me arranjar comida Muita comida Agora uma galinha E agora um peixe E agora uma torta Um ganso choco O que pode ser? Fiquei livre do pica-pica vamos logo Charlie, temos que chegar lá em 10 minutos eu desço já Pit já vou Pit, tenho que pegar os tacos vamos Gancinho, levante e sentou nas minhas balas de golfe ele pensa que as minhas balas são ovos, preciso usar uma estratégia um momento Pit, eu caí na armadilha bem, o de metal nove na armadilha, nós nem começamos a jogar ainda diabo de ganso genioso, parece um fantasma me persegui isso, um fantasma vou fazer esse ganso bobo largar minhas bolas o o Boa! 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 Podemos ir agora, Charlie? Sim, ligue o carro, Pete. Eu volto num minuto. Mas, que diabos está acontecendo? Cobra! Pare, pare! Sou eu! Oh, é você, Charlie? Oh, meu saco! Aquela cobra na grama! Peguei! Esse ganso está frito dessa vez! Ouça, Pete! Estamos em guerra! Guerra? É melhor ir na junta de recrutamento? Agora ouça bem, Goze! Nesse momento fica declarada guerra entre nós! Ali, mais um novo pra você, meu amiguinho! Peguei uma! Peguei uma bola de gol! Nem que seja a última coisa que eu faço, vou fazer um passarinho! Bola! 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 Socorro! Socorro! Bem, afinal ele fez um passarinho. O Garimpeiro Garimpado Rumo ao oeste, jovem! Rumo ao oeste! E é exatamente isso que eu vou fazer agora! Clim, clim, clim! Puxa vida, que cansaço! Ei, você! Aqui é o oeste! Rumo! Eu falei com você! Aqui é o oeste! Rumo! Não pode responder uma pergunta? Rumo! Ok, sabidinho! Você que pediu! Rumo! Pulo! 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 Com licença, onde poste achar oρο? Cubo! Como não? Onde? Como? Que gracinha, você vai ver Como? Com meu punho, e é pra já Tire esse cobertor e brigue O ouro está onde você o encontra, eu sempre disse Ouro! Achei ouro! É ouro mesmo! Ouro, um saco todo de ouro Vamos! PIGGIE! Contato! Agora saia, seu sujo e típico bandido do oeste! Já disse saia! Com as mãos para cima! Oh, não! É você de novo! Como veio parar aqui? Ah, saia da minha frente! Aham! Pegadas! Ele foi para aquele lado! Sobe! Entrem! Ah! Onde eles foram? Onde eles foram? Aquele bandido miserável me roubou. Ah, é você outra vez. Caia fora, gente. Está mentindo. Eles devem estar por aqui. Caia fora, sua coruja imbecil. Caia fora. Eu fui protegido por esse escudo invisível. Aquele cara tentou roubar meu lanche. 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 Livre! Aquele cara tentou roubar meu lanche. Aquele cara tentou roubar meu lanche. Aquele cara tentou roubar meu lanche. Não vou levar nenhum carregamento de ouro através desse território. Isso nem eu também não vou. Veja só, cheiro. Parece que temos uma greve nas mãos. Chega de comentários, moleque. A greve é contra a lei nesse lugar. Vamos parar com isso. Estão ouvindo? Parem com isso. Escutem, rapazes. Vocês sabem que é uma lei contra essas greves no Oeste? Mas quem disse? Você não se lembra? É assim. Lord, meu dano é no campo. Onde o capim sempre verde é o meu tapete. Ouviram, rapazes? Hã? Onde é que eles foram? Parece que não gostaram da sua garganta de ouro, xerife. Chega, rapaz. Estamos uma encrenca danada. Esse ouro tem que estar em Virginia City ao pôr do sol. E agora me diga só, onde é que eu vou encontrar dois ajudantes nesta hora? É melhor também encontrar um cavalo, xerife. Porque uma pessoa tem que estar louca para puxar uma diligência cheia de ouro bem no meio de um território perigoso como o das Badlands. Para. Ele está pensando no que estou pensando que está pensando, não é, xerife? Vá até lá e comece a puxar, molenga. Escutem aqui, xerife. Um cavalo do meu alto calibre não vai puxar nenhuma diligência hoje, amanhã ou qualquer dia sem uma boa razão. Deixa eu dizer só uma coisinha nessas suas orelhas caídas, molenga. Ou você vai puxar aquela diligência ou vai para mais próximo ao papo que ele encona. Ah, isso me parece uma razão bastante boa. Sabe, moleca, hoje em dia, se você quiser uma coisa, você mesmo tem que fazê-la. Os chineses têm uma palavra para isso. E qual é, moleca? Suicido. Este lugar aqui já está me deixando nervoso, principalmente com a carga que estão levando. Fique comigo, moleca, e vai aprender que o homem da lei não tem medo a não ser do próprio medo. Escuta. Oh, que negócio é esse? Quem é que está subindo aí? Quem é que está subindo? Desculpe, xerife. Eu só estava subindo que era para não pensar. O senhor sabe no quê? Pare com isso. E que negócio é esse de o senhor sabe no quê? Você estava falando desse ouro, molenga. Esqueça isso. Eu escondi o ouro onde ninguém vai ver. Esta é a razão porque você é um cavalo e eu sou o xerife, molenga. É porque eu uso a minha dança. Vamos, molenga. Não é a um bando de agentes que está atrás de nós. Molenga, molenga, onde é que você está, molenga? Quase licença, xerife. Qual que são, molenga? Você será a causa da minha morte, cedo ou tarde. Talvez mais cedo que mais tarde. Conseguimos afugetá-los. Vamos dormir, molenga. Não estou gostando disso, xerife. O cartaz ali atrás dizia que era uma cidade fantasma. Escuta aqui, molenga. O que é que há com você agora? Está ficando medroso. Mas, xerife, se esta é uma cidade fantasma, este também deve ser um hotel fantasma. E você já vai começar de novo, molenga. Vou resolver essa questão de uma vez por todas. Olá, algum fantasma aqui? Viu só, molenga? Pode ficar descansado. Agora eu vou colocar isso aqui no lugar bem seguro enquanto a gente procura descansar um pouco. Blá, blá. Ih, rapaz, você me deu um susto danado saindo assim desse jeito. Escuta, tem algum lugar aí onde eu possa guardar esse ouro, é? Blá, mas é claro, meu bom homem. Blá, blá. Obrigado. Cuidado, rapaz. Não é educado fazer isso. Eu sabia? Havia um defunto no lençol do fantasma, xerife. E desde quando o fantasma usa botas, molenga? Atrás dele, molenga. Nós vamos pegá-lo no banho. Eu peguei ele, xerife. Segura, moleca. Eu peguei. Opa. Segura, moleca. Segura. Opa. Quando eu quero um lugar seguro para o meu ouro, eu quero um lugar seguro, nem que eu tenha que encontrar um para mim. Vamos, moleca. Ora, veja só, rapaz. Uma belíssima caixa forte. Eu não faria isso, xerife. Toleste, rapaz. Não seja mentiroso. Tome conta desse ouro, viu? Olha o tomo, xerife. Eu mudei de ideia, rapaz. Me dê, senhor, seu baixinho encrenqueiro e comode. Ora, ninguém me chama de baixinho e se dá bem com isso. Se importaria de repetir essas palavras, senhor? Vem na minha cara. O prazer é todo meu, baixinho. Mas pensando melhor. Viu só, moleca? Tudo que o homem da lei tem que fazer é enfrentar esses bandidos. Nós temos um anjo em nosso zombo. Não é isso que parece daqui, xerife. Ah, você me parece familiar. Ah, essa foi muito boa. Como é que você fez isso, hein? Blah. Eu faço isso há muitos anos, mas agora vamos tratar de assuntos sérios. Blah. Escuta aqui, rapaz. Se você está com ouro na cabeça, esqueça, ouviu? Blah. Ouro está longe do meu pensamento. Blah. Vamos dar o fora daqui, moleca. Esse lugar não me cheira bem. E além disso, ninguém vai botar o meu pescoço. Xerife Clutch, os cidadãos de Virginia City estão muito agradecidos a você. Este aqui é o primeiro carregamento de ouro que chega a nossa pobre cidade desde há muito tempo. Eles me amam e, como o modesto homem que sou, devo dizer que foi devido a minha incansável devoção ao dever e a incrível habilidade de esconder o ouro onde ninguém possa encontrá-lo. Quando eu escondo, ninguém me encontra. Bolenga, onde é que você botou o ouro? Pensei que estava com você, xerife. Estou procurando, xerife. Estou procurando. Eu sei que ele está aqui em algum lugar. Blah. Deixe-me ajudar a procurar, meu bom homem. Blah. Saia no meu pescoço, ouviu? Fora. Está ouvindo? O que é que há com você, rapaz? Parece mais um por cinco. Fora. Fora. O Calejado da Sela O meu laço eu gosto de ir girando, as esporas de limpando. Faço a vida a viajar, pelos prados a vargar. Chuva e pó não me aborrecem. Todos os índios me conhecem. Sou temido e muito mal. O valente Pica-Pau. Pipe-a-i-oh! Vamos ao ar e fique olhando para o céu, Pica-Pau. Eu vou levar esse seu cavalo. Adeus, velho amigo. Vamos logo, bebê chorão. E acabe com essa choradeira toda. Você não pode fazer isso. Não, é? Ah, que moleza. Levante. E agora ande. É ele. Para onde ele foi? Procurado. Darth McNask. Recompensa, mil dólares. É o ladrão de cavalos que roubou o meu cavalo. Mil dólares de recompensa? Parceiro! Onde está o cara que roubou o meu parceiro? Muito bem, seu imundo ladrão de cavalo. Poderia o verdadeiro Darth McNask se levantar, por favor? Onde está o cara que roubou o seu설? Tchau, tchau. Eu te pego. Tchau, tchau. Você vai ser meu cavalo. E agora volte pra lá. Você viu o amigo cabeça vermelha pica-pau por aqui? Sim, ele foi pra lá. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Estão acontecendo coisas gozadas por aqui. É, eu tenho que pegar esse passarinho dos diabos. Acertei. Acertei. Vou pegá-lo. Muito bem, pica-pau. Você pediu. Ah, então é isso. É a recompensa que você quer. Bem, quais são suas últimas palavras antes de receber a recompensa? Ah, tem uma moeda. Limão. Gato Félix em Férias com o Sr. Bart. Ora, ora, Félix. Mas que besteira é essa de largar seu emprego como babá de Poindexter? Ora, me ofereceram um trabalho no Oeste e eu adoro o Oeste. Tolice de adolescente. O que é que diz aí nessa carta? Vou ler. Caro Félix, preciso de um homem bom para seguir o grande Brownie, o urso gigante. E você é o homem. Vou buscá-lo amanhã em minha diligência. Assinado, Bartolomeu Helfelfinger. Mas me chame de Bart. Que bom, Sr. Félix. Eu gostaria de ir com o senhor. Eu preciso ir para casa pegar minhas coisas. Até logo, Sr. Félix. E até logo, professor. E agora eu preciso dormir um pouquinho. Ah, é o Sr. Bart. Já arrumei minhas coisas. Ah! Ah! Oi, Félix. Entre logo e vamos embora. Teremos uma boa viagem, Sr. Bart. Félix. Félix, estamos entrando no território do grande Brownie. O grande Brownie é um urso grande mesmo, não é, Sr. Bart? Não é? Grande? Vê essas árvores? Grande Brownie almoçou aqui. Quer dizer que ele come árvores? Não. Ele as usa como palitos de dentes. Ah, 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 ah. Bom, chegamos ao rancho. Podes fazer as malas, Sr. Bart. Pai, desta! Me desculpe, Sr. Félix. Mas eu não poderia deixar de vir, não é? Estou pronto. Para enfrentar o grande Brownie. Pode deixar, parceiro. Posso usar como mão de obra extra. Agora, os dois podem procurar pelo campo enquanto preparo uma gororoba. Nossa, Sr. Félix. Que lugar bonito, não é? Não, Sr. Félix. Uma placa. Perigo. Terrível gêiser antigo. Que legal, é fundo. Que interessante formação rochosa. Uau, escorregamos. Salva-se por pouco. É, mas o que vai acontecer quando a água começar a subir? Seu, não tinha pensado nisso. Uau, socorro. Esse deve ser o grande Brownie. Ah, a água está subindo rápido demais. Nossa, e lugar para assim estar? Viemos para o oeste para ajudar o Sr. Bart a caçar o urso gigante, o grande Brownie. E fiquei preso neste gêiser. E o pobre Poindexter foi capturado pelo urso. Por favor, Sr. Urso. Deixe-me salvar o Sr. Félix. Em um minuto ele vai ser cozido vivo naquele gêiser. É hora de começar a seguir o grande Brownie. Se eu conseguir ter aquele verme sob a mira da minha arma, ele está frito. Uma corda. Obrigado, Sr. Urso. Segura, Sr. Félix. Obrigado, Poindex. Olha, Sr. Félix. O senhor saiu bem na hora. Quem é? Aquele é o grande Brownie, meu amigo. Sim, Sr. Félix. Venha. Ele quer conhecê-lo. Preciso achar estes meninos antes de irem atrás do grande Brownie. Lá está o grande Brownie. E está com os meninos. Este é o fim da linha, grande Brownie. Não acenda, Sr. Bato. É inútil, Brownie. Ele está bem na mira. Sr. Bato, assim me força a tomar medidas extremas. Meu rifle ficou mole. E eu estava com ele na minha mira. Como conseguiu, Poindexter? Não foi nada, Sr. Félix. Meu girador de campo de força transformou a arma dele em borracha. Foi fácil. Ei, onde está o grande Brownie? Ele foi por ali, Sr. Félix. O que foi, Sr. Félix? Puxa, puxa, puxa! O que foi, Sr. Félix? O que foi, Sr. Félix? Jane Calamidade Jesse James, coitadinho, pra mim é um molenga que tem medo de me enfrentar É bom não esquecer, sou a Jane Calamidade A melhor atiradora em todo o oeste, só a melhor, é claro, e a maior Eu sou a Jane Calamidade Procurado, mil dólares de recompensa Mil dólares, puxa vida, vou ficar de olho bem aberto atrás desse cara A gente espera dez segundos e tem um lindo retrato toda vez Ele pode estar zanzando por aí agora Ninguém vai me reconhecer agora Olá amigo, tá procurando alguém? É, vou pegar esse cara engraçado aí pra ganhar a recompensa Boa sorte rapaz É, que cara mais engraçado Boa tarde senhora Manzão alta aí, Ruivinho Por acaso é o seu batom, madame? Boa tarde senhora Boa tarde senhora Ah, é o fim da valentona do oeste Aí vem ele, vão me esconder aqui Eu vou me esconder aqui Boa tarde senhora Boa tarde senhora Saia com as mãos pro alto Muito bem, seu batifinho ruivo Eu vou contar até três e depois vou atirar Um, dois, três Mas é você que eu quero Mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada Pense em seu ladrãozinho Você roubou o meu coração O que eu fiz? Eu vou contar aqui O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou contar aqui O que eu fiz? Meu! Pica-pau Pica-pau, um biruta no espaço Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Eu gosto de ar puro, mas isso já é demais Já deixei esse lugar com mais furos que um queijo É hora de mudar para uma vivência melhor Oh, puxa! Um apartamento de cobertura novo em folha Isso vai me servir bem Destino à lua, apartamentos Puxa, que nome legal, senhor Vou pegar o elevador Adoro esses elevadores modernos com visão panorâmica Aqui deve ter a cobertura Puxa, que lugar mais elegante Hi-fi, estéreo, TV Alimento de astronauta Comida Isso parece casta dental Frango assado Puxa, mas quem iria imaginar? Vamos ver o que temos aqui Uma xícara de café Essa gente inventa cada coisa O lar nunca foi tão bom Vamos ver o que tem na TV Destino à lua, sala de controle Mas o que é que está havendo aqui? Quem está aí? Abra! Oh, oh! Deve ser o senhorio Quem é você? Ah, eu sou o pica-pau Sou o seu novo inquilino Que tal um pouco de água gelada? Deu fora daqui! Hum, iguaria Eu lhe disse pra dar o foco Ah, eu me livrei daquele peste Agora vou preparar o lançamento Tudo em ordem Destino à lua Pronto para a contagem Oh! Dez, nove, oito, sete Peppa, eu estou num foguete pra lua Mas eu não quero ir pra lua Poxa Três Esse pica-pau Pare Pare com isso Largue isso aí Largue isso O senhor é que manda Baixe esse elevador, seu pica-pau idiota Já está descendo, coronel Ei, vou matar esse pica-pau Agora estou uma fera Oi? Pica-pau, onde você se escondeu? É, de volta à fase de planejamento Pronto para o lançamento Iniciando contagem Espere, detém a contagem Hum, detendo a contagem O que houve, hein? Eu sou o eletricista da casa Tenho que fazer uns ajustes Certo, continuar contagem Continuando contagem Três, dois, um Aperte o seu cinto Isso é que é um biruta do espaço De volta ao planejamento Tudo bem Tudo pronto para o lançamento Espere, espere Interrompa a contagem Interrompendo contagem O que houve? Estão esperando o senhor lá no foguete Ainda bem que ele está do nosso lado Cinco, quatro, três, dois, um De volta ao planejamento Destino a lua Pronto para a contagem Dez, nove, oito Espere Interromper a contagem Ah, mas o que é que há? Sou o eletricista da casa Tenho que fazer uns ajustes Agora está tudo bem Pode continuar a contagem Continuar a contagem Três, dois, um Ai, seu pica-pau insolente Miserável O que é que vai fazer comigo? Comigo? Ah, é hora do almoço Hum, banquete instantâneo Companhia para a missa Bom bom e mau-mau A locomotiva Versão brasileira Cinecastro Rio de Janeiro e São Paulo Comemoração da espiga dourada Comemoração da espiga dourada de Dodge City Bom bom, um homem de progresso e uma droga de engenheiros Amigos Amigos, nesta ocasião especial Eu como presidente da linha férrea Estou aqui para dar a partida na locomotiva que vai de Dodge City a Deadwood pelos trailers Uma abertura de progresso para o oeste E agora senhor pode dar a partida Mas não é possível, eu dei bancada Enquanto isso, perto do esconderijo Mau-mau, recebedor de dinheiro sujo Linha de dirigência vigarista Se esse trem atravessar Nossos negócios de estado Eu avalecer Mau-mau o contratamos Lá faz eu no palácio Tirado sujo Só uma razão para eu retardar esse trem É que isso me faz muito bem à saúde Vamos, caro-chau Vamos Deixa eu te bater com um cabalo Tem que pegar um trem Há uns 10 minutos eu tive a impressão de ouvir um troféu. Você tem que dar tudo o que pode para parar esse trem. Um, dois, três. Vamos agora, vovó. Vamos começar de novo. Um, dois, três. Meu cabelo estúpido. Eu vou meter isto pela chaminé adentro e cabum. Não, não, seu quadruco estúpido. Eu não quero isso. Seu cavalo estúpido. Minha mãe costumava dizer que para preparar um trem é só vamos usar os trilhos. Vamos usar os trilhos. Olá, mamãe. Eu tenho. Já estou começando a ficar cheio. Se essa árvore atravessada não servir, meu nome é... Me desculpe, senhor. Eu faço parte da sociedade de protetora dos animais. Conhece? Eu peço ao senhor para que pare de bater nesse cavalo. Ok. Apoi você. Agora vou deixar que seja bem na caldeira. Um, dois. Só há uma maneira de parar esse trem que eu não tinha pensado. Com a população de mil quinhentos e quarenta e três pessoas, bem-vindo a Débio Wood. Au, au, você não é só um rato sujo. É muito pior que um rato sujo. Só há uma coisa que eu escuto do homem do oeste. É que ele só tem um amigo. É? O cavalo? Não. Sua mãe. Olá, papai. Seu rato sujo. Tu vai me ensinar a tirar em mim e mandar o telefonema cobrar. Essa é minha mãe. A Família Úrsula Fique frio, ursulano. Uma distribuição M.C.A. Versão Brasileira BKS Uau, esse tempo está me matando. Veja o som. Quarenta e dois graus. Duzentos dólares? Me parece razoável. Mais cinquenta dólares pela instalação. Ah, sim. E dez dólares para entregar. Certo. Até logo. Espere aí. Que história é essa de duzentos dólares, de cinquenta dólares e de dez dólares? Ursulão, eu resolvi que é hora de termos um ar-condicionado. E eu? Um momento. Desde quando é você que resolve que... Bem, nós precisamos de um ar-condicionado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Não vou pagar cinquenta dólares para instalarem, nem dez dólares para fazer a entrega. Eu mesmo faço isso e economizo sessenta dólares. Xiii, aí vamos nós de novo. Bem, aqui está. Tem certeza de que não quer que mandemos entregar? Não, senhor. Meu filho e eu vamos levá-lo para casa. Muito bem. Vamos para casa, Ursulino. E aí? Não me lembro de uma colina aqui. Espere, Ursulino. Oh, pelo amor de Deus. Ursulino! Agora me ajude a pôr isso em cima do carro. Vou andando em cima para segurar. Muito bem. Vamos. Droga, eu mato ele. Puxa vida. Seu paspalhão. Agora vamos recolocar lá em cima. E dessa vez, vamos com calma. Está certo, pai. Pare o carro. Eu sinto muito, pai. Deve haver um jeito mais fácil. Tenho uma ideia, pai. Vamos levá-la para casa na minha prancha de skate. Ela deve estar no porta-malas do carro. Cuide disso, filho. Eu vou levar isto para casa. Oh, olá, Ursulino. Onde está seu pai? Ah, ele já vem chegando. Ei, você não está meio grandinho para ficar brincando de skate por aí? Onde é que eu estava passando? São coroas como você que andam por aí de skate que causam problemas no trânsito. Vou lhe aplicar uma volta. Bem, aqui está. Agora só nos resta instalá-lo. Puxa, mas está muito quente para trabalhar agora. Hum, quem sabe talvez a gente não deve esperar até o tempo esfriar, né? Isso, isso é uma boa ideia, pai. Agora com calma. Oh, seu paspalhão, tira essa escada de cima de mim. Meu Deus. Mas por que não quer passar? Você está bem, pai? Filho, vamos ter que tirar um pedaço da janela. Me arranja uma serra. O que é que há, dona mão mole? Deixou os pratos caírem novamente, é? Certo, Ursulino. Pode puxar. Oh, não. O que você vai fazer agora, pai? Me dá essa corda. Vou puxar de volta. Vou amarrar isso no eixo. Alguma coisa me diz? Oh, não. Eu nem quero olhar. Ursulino, não diga a sua mãe, mas eu vou correndo ali no Samuel alugar um trator. Há mais de um meio de se esfolar um gato, é o que eu sempre digo. Viram? Meu pai nunca desiste na primeira vez em que uma coisa sai errada. Fique após os filhos e me diga quando parar. Sinto, pai. Ei, espere. Pare aí, pai. Espere, pare. Oh, não. Ah, conseguiu de novo. Não é, senhor? Mas tudo sozinho. Ursulão, você é povo. Você mesmo ia fazer tudo sozinho. Você disse iria economizar dinheiro. Você disse. Você mesmo ia instalar. Pois veja só o que você fez. Teve um maior buraco no chão, outro buraco no teto e outro buraco na parede. Você tem buracos na cabeça. Pica pau. Em crencas a bordo. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Você tem buraco no chão. Abertura Puxa, mas que monotonia Acho que vou dormir cedo Extra, uma notícia extraordinária O navio Bruxa do Mar Sofreu um roubo pirata De 5 milhões em ouro Informa-se que esse ato de pirataria Foi levado a efeito pelo Terrível terror dos mares O Capitão Blah Capitão Blah, besteira Deve estar fazendo lançamento de algum filme Não dá mais pra acreditar no que a gente escuta Piratas, ouro, bobagem Ei, espere aí, espere aí, seu pascalhão Quem está nessa de cavucar aqui no meu quintal? Você está pensando que é quem, hein? Capitão Blah, em pessoa Capitão Blah Capitão Blah Capitão Blah Aqui no meu quintal Quinze homens com a arca de um morto E uma garrafa de rum Ah, quinze homens com a arca de um morto Ninguém jamais vai saber onde eu escondi o ouro Pois eu sei É, eu sei também de uma coisa Pica-paus mortos não contam histórias Alô, telefonista, eu quero falar com o FBI Eu tenho uma mensagem importante pro chefe Acho que eu vou ganhar uma recompensa ótima por isso Que pressa, telefonista? Quero falar com o FBI Não tá vendo que o telefone tá ocupado? Vai ter que esperar A pessoa que procura está na linha Desculpe a demora Oh, alô, chefe Puxa, eu tenho uma tremenda novidade Sabe aquele pirata tal de Blah? Ele enterrou o ouro que roubou aqui mesmo no meu quintal Ei, eu não tenho umaże Ah, ah Ah! Amy, é isso ai aqui Brr, brr Brr Ah! Ah! Não, não, não Leva, leva Ah! Ah! Estou aqui, estou aqui! Estar em cima, estar em cima! Já sei, já sei! Esse navio é pequeno demais pra nós dois! Diga-me, pica-pau, você já foi pendurado num mastro de navio? Não, acredito que não! Pois vai ter um enorme prazer! Ah, você tem as famosas palavras finais! Esse dia passará a história como o dia mais negro do século! Esse é demais! Ei, espere, espere um pouquinho! Eu tenho direito a uma ligação! Quero ligar pro meu tio! É, seu tio? Está certo! Tio Sam! Socorro! Oh, não! Socorro! E vai! E vai! Agora fique quieto! E vai! E vai! Agora fique quieto! Terapia cor de rosa! Terapia cor de rosa! Terapia cor de rosa! Versão brasileira! Herbert Richards! Terapia cor de rosa! Estas latas! community rosa! Tera que de rosa! Tela fatal prazer! É uma blanca! Coma mais carne. 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 Uma distribuição. Coma mais carne. 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 comenta. Coma mais carne. Quando recebemos pelo ouro pé-de-pano, seremos ricos e milionários. E quem sabe você compra aquela fazenda do Kansas que sempre quis. O que acha de ser rico pé-de-pano? Está bem, eu já cansei de bancar o bonzinho. Agora, mãos ao alto. Encontramos o ouro, então vamos viajar. E pela cidade, alegria, vamos espalhar. Tão, 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 tão. Espere aqui, velho amigo. Vou levar umas sacolas lá dentro, tá? Escritor de análise. Olha, meu velho, dá uma olhada nisso. E tem muito mais de onde nós tiramos esse. Ah, é, mais um desses engraçadinhos, né? Ora, esse é o chamado ouro dos tolos. E agora deu fora daqui, se não, eu chamo o delegado. E o próximo patife que me trouxer mais desse negócio aqui, eu arrebento os miolos dele. Tenho mais notícias, Pé de Pano. Nós não somos mais ricos. Aquele ouro é o ouro dos tolos. Estamos totalmente quebrados. Estamos pobres. Agora peguei vocês, seus ladrões do meu ouro. Oh, ah, olá, senhor mina abandonada. Nós estávamos à sua espera. É que nós mudamos de ideia. Resolvemos deixar todo o ouro para o senhor. É, puxa vida, estou rico. Oh, ah, 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 ah O que é isso?